Nessa partida vai o Rodinei, partida na Argentina e o Flávio Vinic já está por lá, acompanhou a chegada da equipe rubro-negra, vamos ver. O time foi recepcionado por dezenas de rubro-negros de todos os cantos do Brasil que vieram para a Argentina para acompanhar a partida contra o San Lorenzo. Mais de 50 rubro-negros ficaram de plantão na porta do hotel para ver a chegada do time. Eram torcedores de vários estados diferentes. Quando o ônibus que trouxe a delegação do Flamengo do aeroporto apareceu, foi aquela euforia. Os torcedores logo cercaram o ônibus. O técnico Zé Ricardo foi um dos mais assediados. Cada jogador que saía do ônibus era abraçado e tirava fotos para retribuir o carinho dos rubro-negros. Foi uma recepção que emocionou os jogadores. É incrível, realmente, essa torcida do Flamengo é maravilhosa. Ela está presente não só no Brasil, em todo o Brasil, mas também no mundo, né? A gente chega aqui na Argentina e vê toda essa alegria aí. É bom, isso nos motiva bastante para fazer um bom jogo na quarta e sair daqui classificados. Lembrando que o Flamengo precisa de apenas um empate contra o San Lorenzo na quarta-feira para passar da fase de grupos da Libertadores. Flávio Winnick, de Buenos Aires, na Argentina, para o Fox Sports.